1, 2, 3 palavrinhas Sou uma florzinha de Jesus Sou uma florzinha de Jesus Abra a boquinha para cantar Feche os olhinhos para orar Sou uma florzinha de Jesus Sim, de Jesus Sou uma florzinha de Jesus Sou uma florzinha de Jesus Abra a boquinha para cantar Feche os olhinhos para orar Sou uma florzinha de Jesus Sim, de Jesus Sou um soldadinho de Jesus Sou um soldadinho de Jesus Não ando nas trevas Só ando na luz Não ando nas trevas Só ando na luz Sou um soldadinho de Jesus Sim, de Jesus Sou um soldadinho de Jesus Sou um soldadinho de Jesus Não ando nas trevas Não ando nas trevas Só ando na luz Não ando nas trevas Só ando na luz Sou um soldadinho de Jesus Sim, 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 de Jesus